Olá, turma dos mistérios! Tudo bem com vocês, meus queridos? Dando continuidade à nossa série sobre os deuses cósmicos, de Howard Phillips Lovecraft. Hoje, eu trago mais um deus exterior. Na verdade, a deusa Shubinigurath. Também conhecida como a Cabra Negra do Bosque, ou a Senhora das Dez Mil Crias. Ela é a mais adorada e cutuada dos deuses cósmicos. E ai daqueles que ousassem desafiá-la, ou desafiar os seus adoradores, ou os seus filhos. Ai daqueles que tocarem em seus protegidos. Um pesadelo de dor, sofrimento e angústia destruiria suas vidas completamente. A partir de agora, os levarei para um mundo de caos e mistérios. Então deixem o like neste vídeo e venham comigo. Eu sou o Johnny, e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Música Música Episódio de hoje. Shubinigurath A deusa cósmica de hoje está presente nos famosos mitos de Cthulhu, de HP Lovecraft. Ela apareceu pela primeira vez em uma história criada por Lovecraft, The Last Test, em 1928. Inicialmente, essa divindade não foi descrita, gerando um grande mistério sobre ela. Porém, ela era frequentemente mencionada ou invocada em encantamentos e rituais. A sua aparência e lore só deu o ar da graça anos mais tarde, quando ela finalmente foi incrementada nas sombrias obras dos autores do famoso Círculo de Lovecraft. E eles eram Auguste Derleth, Lynn Carter e Brian Lumley. No início, se achava que ela era mais um deus secundário. Porém, no decorrer das histórias, toda a sua grandeza e poderio foi revelado. E então, ela passou a ser considerada uma deusa exterior. E pra quem não sabe, os deuses exteriores são a encarnação das forças cósmicas que mantêm o equilíbrio e ordem no universo. Shubinigurath é uma deusa da fertilidade, mas da forma mais sombria e perversa que qualquer outra obra da ficção já criou. Sua aparência é incompreensível e assustadora, podendo levar à loucura de quem ousar olhar para ela. De longe, ela parece uma nuvem sombria. Mas ao chegar mais perto, podemos enxergar uma massa enorme que expulsa tentáculos pretos, bocas pingando lodo e pernas curtas e retorcidas de cabra. Ela também possui milhares de órgãos reprodutores por toda a extensão de seu corpo, por onde criaturas grotescas e assustadoras são continuamente cuspidas pela monstruosidade. E assim que nascem, a maioria são consumidas na forma miasmática ou escapam para viver alguma vida monstruosa em outro lugar. Por isso, Shubinigurath é conhecida como a mãe de todos os monstros. E ela também é chamada, turma, de a cabra negra das 10 mil crias. E ela é a esposa de Yogisotov, outro mega poderoso deus cósmico. De todas as divindades cósmicas, ela é a mais amplamente adorada. Seus adoradores incluem os Hiperbóreos, os Muvianos, os Tiog de Kinnah, o povo de Sarnaf, além de vários cultos druídicos e bárbaros. E ela também é adorada por monstros, como os fungos de Yugof, os Nigsof, os Yadif. E com as ferramentas ocultas adequadas, ela pode ser invocada sob uma floresta durante a Lua Nova. No entanto, o lugar de onde ela vem é desconhecido. Algumas lendas afirmam que ela vive no centro do universo, na corte de Azatov. Enquanto outras lendas dizem que ela vive sob o planeta Yadif, onde é servida pelos dores. E também é possível que ela viva em outra dimensão. Por ter se acasalado com seu marido, Yogg-Sotov, e com Rastur, o deus amarelo, dessas relações surgiram as criaturas mais grotescas, assustadoras e poderosas de todo o universo. As crias. As crias de Niguraf, também conhecidas como os jovens sombrios de Shub-Niguraf, são horrendas monstruosidades negras, aparentemente feitas de tentáculos amarrados. Esses monstros têm a altura de uma árvore, talvez entre 12 e 6 metros de altura. Sobre um par de pernas grossas e com cascos, uma massa de tentáculos se projeta de seus troncos, onde normalmente teria uma cabeça. As crias de Shub-Niguraf parecem com árvores de carne, cheias de tentáculos maiores e menores, que agarram e devoram suas vítimas, e também espinhos pingando gosma verde venenosa e também amaldiçoada. Esses monstros cheiram a cadáveres e vivem em florestas cujos estão ativos os cultos da grande deusa Bode. Esses monstros são geralmente chamados a presidir as cerimônias de culto. O meio de convocá-los é encontrado no livro de Eibon, e requer uma oferta de sangue. O ritual só pode ser realizado nas profundezas das florestas, no mais escuro da lua, e a vítima deve ser sacrificada sobre um altar de pedra. Os jovens sombrios atuam como procuradores de Shub-Niguraf, na aceitação de sacrifícios e na adoração de cultistas. E também no devoramento de não-cultistas, e na difusão da fé de sua mãe em todo o mundo. Quando Shub-Niguraf encontra um adorador digno, acontece um ritual, onde esse iniciado adorador será engolido por Shub-Niguraf. E então ele será expelido novamente, só que dessa vez transformado em um monstro, que muitos dizem se assemelhar com o sátira. E uma vez que você é devorado e devolvido à vida como um monstro pela deusa, você então recebe o dom da vida eterna e poderes imensuráveis. E aí, turma, topam serem devorados por Shub-Niguraf? Como já citei, ela é chamada de Cabra Negra do Bosque. Quando ela é invocada na Terra, sua aparência não é a mesma representada no cosmos, e por isso muitos acreditam que ela seja uma entidade separada. Até Lovecraft mencionou ela como uma entidade separada, o que gera um grande mistério. Seria a Cabra Negra uma parte separada de Shub-Niguraf, como um deus que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ou então a Cabra Negra seria a própria Shub-Niguraf transformada? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo nos comentários. Se você está assistindo a esse vídeo e ainda não viu nenhum dos outros vídeos sobre a série dos Deuses Cósmicos, eu vou deixar os links dos vídeos aqui embaixo na descrição. Obrigado por terem assistido a esse vídeo, meus amigos. Se você gostou, deixa um like e compartilha esse vídeo para apoiar, para ajudar o canal a crescer. Se você é novo por aqui e gosta de vídeos de mistérios, de terror e de ficção, então eu os convido para se inscreverem e se juntarem à nossa turma dos mistérios. E se você está gostando dessa série aqui de Lovecraft, saibam que eu li os comentários de vocês no último vídeo sobre Lovecraft. Foi aí então que eu decidi fazer uma coisa, mais uma série sobre Stephen King. E eu vou começar com Os Monstros do Nevoeiro. Já vou avisar, vai ser muito legal, turma. E turma, essa semana ainda volto com um vídeo sobre as fúrias da mitologia grega e também voltaremos à ficção científica com toda a história do Predaline. Sim, turma, o Predaline de Alien vs Predador. E é isso, turma. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!